O senhor pegou o início do mandato do senhor e dele em relação a essa euforia ali no que diz respeito ao combate à criminalidade. O senhor vislumbrou dos policiais uma motivação maior? Porque tinha muita gente que, de fato, acho que encarnava a euforia e a motivação ali, entre aspas, que ele aparentava passar para os policiais. O senhor percebeu isso mesmo lá do legislativo? Alguns policiais mais afoitos ali na tomada de decisão por conta, às vezes, dessa palavra, comemoração lá quando o sniper acertou o tiro lá na ponte de Niterói. Realmente, aquela vibração, acho que essa parte eu até entendi dele ali, porque realmente eu conversei com os policiais até aqui para o da ação, que é um tiro arriscado, né? Mesmo que tenha uma interdição das duas vias, mas foram três atiradores. Eu conversei com o Roca aqui, que é o sniper número um, e ele falou, eu não estava lá, só que assim, foi dada autorização pelo coronel Nunes para ele atirar, mas a responsabilidade é dele. Quem sabe se vai atirar ou não, é o policial que estava ali. Pô, então ali tinha o vento, tinha um monte de coisa ali, eles medem tudo, então é uma coisa mesmo assim que para fazer aquele disparo ali tem que ter muita precisão, e os caras são preparados, a gente sabe que são, mas é uma situação como eles falaram, é vento, o outro lado tinha, mesmo com as interdições, o tiro de fuzil sabe que ultrapassa, às vezes até o corpo do oponente ali. Então foi uma situação que tinha acontecido também na época do 7-4, né? Que deu errado, que foi até a revolução pela qual o Bob passou depois do 7-4. Então, e era, não sei se ele tivesse autorizado ali, e era para ser autorizado, porque o cara já tinha simulado uma execução, né? Já tinha feito um disparo dentro do ônibus, botou a mulher deitada. E o Roca falou que ele jogou gasolina no ônibus, ele tinha umas coisinhas de pet, de garrafa pet, que ele estava botando gasolina ao redor do ônibus. Esse é o da ponte, né? O da ponte, eu nem sabia disso. Isso, isso aí. Então, quer dizer, já tinha várias coisas também. Eu estou fazendo um contraponto com o outro do 7-4, anos atrás. Quer dizer, o cara já tinha simulado, e os snipes estavam posicionados. Era só dar um pronto e ia resolvido, não acontecia aquilo que aconteceu. Mas na ponte também, então, quer dizer, era uma reedição, só que agora, pô, o pessoal muito mais preparado. Outra situação que eu falaram aqui, eu não lembro se foi o Roca ou o Major Novo, não lembro, salvo engano, eu acho que foi o Roca, que, na verdade, nessa situação, se eu não me engano, da Geise, Geisa, que era a menina que faleceu, infelizmente, nessa questão da tomada de reféns ali do 174, não foi a arma do policial que atingiu ela. Foi a arma do Sandro, que não é um espasmo muscular ali. Quando ele viu que o policial ia ter uma reação, o tiro do policial mesmo não pegou nela. E foi vendido, veiculado pela mídia, que o policial que tinha acertado a refém. O cabelo dela subiu assim. E aquele policial, inclusive, depois ele pediu, e baixa porque ele passou num concurso pro TJ, né? É mesmo? E ele foi até engraçado, em termos, né? Que ele tava comandado de prisão, porque ele, quando passou num concurso, ele foi pra lá e esqueceu de dar baixa na PM aqui. Fazia as formalidades e virou desertor. Na época, inclusive, o do meu xará príncipe. E ele falou assim, ó, mandou a tropa, falou assim, ó, a gente tá comandado de prisão aqui da auditoria pra prender um funcionário aí que é desertor da PM. Caraca. Tivemos que ir lá na serventia, dei ciência à magistrada na época, e ela pediu só um prazo pra ele poder legalizar a situação dele na PM. Pra não sair dali preso, né? Que é uma situação constrangedora. E era esse rapaz, era esse policial. Não vou lembrar o nome dele agora também, não vale a pena expor o colega também. Mas ele foi dado esse prazo pra ir, ele não cumpriu. Depois ele, o príncipe mandou de novo lá, e ele saiu de lá preso pra cumprir a etapa dele na PM e depois voltar e tocar a vidinha dele lá, que ele depois até resolveu. Mas aquela vibração ali do governador naquele dia ali, eu até entendi por conta disso, porque todo mundo ali tava exposto. O cara erra o disparo, que a gente já sabe que é difícil, né, pelo preparo que o pessoal tem lá com o Sniper. Poxa, o treinamento deles é um absurdo. A arma dele é separada, tudo, né? Mas é, foi um... Todo mundo ali tava com aquele... Torcendo pelo dedinho do colega lá, e graças a Deus, poxa, pelo treinamento deles também, tem que enaltecer o profissionalismo do Bop, né?